Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer inspiração com essas borboletinhas e florzinhas, tá gente? Espero que venha ajudar muita gente. Você tem esse acessório em casa, esses materiais, não sabe o que fazer? Olha só que acessório mais lindo, ele não fica aquela coisa grandona, fica assim ó, bem fofinho, tá vendo? Olha, borboletinha de um lado com duas florzinhas, folhinhas douradas e mais outra aqui do outro lado. Olha só, fiz essa aqui também com rosa e lilás. Elas estão lindas gente, lindas. Gostaria que vocês pudessem ver elas pessoalmente para vocês verem como está lindo esse acessório, tá? E vou mostrar também para quem não tem todos esses materiais, mas você pode estar montando assim, tá gente? Ó, assim, olha só, como fica lindo também, tá vendo? Muito fofo, então essa vai ser minhas duas dicas de hoje. Espero que vocês iam gostar muito, muito dessas dicas, porque eu amei, tá? E trouxe aqui como inspiração para vocês. Fiz ela no lilás também. Olha, fiz ela no lilás com a florzinha off, que eu não tinha mais florzinha lilás nessa cor. E achei que ficou uma delicadeza. Então, essa vai ser minha dica de hoje. Espero que vocês iam gostar demais dessa inspiração. Se você já gostou, já deixe o seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, para montar esse acessório, para um acessório que é esse aqui, ó, o primeiro que vamos deixar fazendo agora é esse daqui, tá vendo? Que tem as duas borboletinhas. Vamos precisar de duas florzinhas, assim, ó, duas borboletas, aí duas pedrinhas. Estou usando porque vai dar certo com as duas cores, tá? Essa cor aqui vai dar certo com as duas cores. Duas folhinhas douradas e dois círculos de feltro, meia de seda. Cortei aqui 12 centímetros, tá? E fiz a faixinha slim. E para esse trabalho, vamos usar cola quente. Antes de tudo, deixa eu mostrar aqui o tamanho dessa folhinha dourada. Olha só, o comprimento dela é de 3 centímetros e meio, tá vendo? O comprimento. E a largura, vou botar aqui na parte mais larga, tá? 2 centímetros, ó. Então, vamos começar aqui. Gente, olha só. Para aplicar essa folhinha aqui na florzinha, eu vou usar a própria cola quente. Eu fiz no outro acessório e deu super certo, tá? Então, o que eu faço? Passo aqui, ó, tá? Na ponta, eu passo cola quente. E já, ó, trago aqui, bem assim, ó. Aí, aqui eu aproveito já e passo mais um pouquinho assim, espalhando para segurar bem. Pronto. Vou fazer a mesma coisa com isso daqui, ó. Passo aqui na ponta. E já levo lá para a florzinha, ó. Olha só como eu coloco. Coloco só mais um pouquinho e espalho, porque ela sai assim, pôr fora, que ela é vazada, né, ó. Olha só. Vou deixar aqui. Deixa eu ver. Essa aqui já tá sequinha. Então, já venho com o feltro, ó. E passo a cola. Então, ó, no feltro, tá? Pego aqui bem a pontinha. Olha só. E já colo aqui. Certinho. Olha só. Tem que ter muito cuidado com o excesso, né? E faço a mesma coisa com esse aqui, ó. Também já secou. Já passo cola quente no feltro. Olha, eu tirei da mesma, o círculo da mesma largura que já vem aqui na florzinha, tá? Olha só. Na florzinha já vem assim, ó. Aí, eu tirei o círculo nesse tamanho aqui. Então, pronto. Já está aqui colado os dois, ó. Colado. Fica assim. Vou colocar aqui no cantinho. É. Olha só. Eu já colei esse também, ó. Olha só que fofinho. Eu fiz do mesmo jeito. Ó. Só pra vocês terem noção de como cola bem. Ó, gente. Eu tô puxando forte. O feltro, ó. Ele se desmancha, tá vendo? Só os pelinhos, mas não solta, tá? Então, o feltro cola muito bem no tecido com a cola quente. Então, essa pecinha aqui não vai soltar. Não vai soltar de jeito nenhum, tá? Então, não se preocupe. Agora, esse daqui, vamos fazer assim. Aqui, eu vou precisar de linha e agulha, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, e vamos dar aqui, ó, esse lado aqui. Se você perceber, dá pra ver o lado certo. Ó, eu vou começar os pontinhos daqui, ó. Aqui tem a parte sem transparente. Vou dar quatro pontinhos, tá? Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou puxar pra formar o franzidozinho, ó. Certo? E aqui, eu dou algumas voltinhas, tá? Duas, três. Pronto. Aí, eu vou aqui embaixo e dou um nozinho. Gente, tá um pouquinho de barulho aqui. Espero que não incomodem no vídeo. Prontinho, ó. Como vai ficar. Vai ficar assim, ó. Ele fica estilado assim, ó. Levantadinho assim, ó. Tá vendo? Então, dessa forma aqui. Vou fazer a mesma coisa com esse rosa. Já arruma assim, ó. Deixando a partezinha para dentro, tá? Aqui, ó. Do meio. Pra ele ficar nesse efeito assim. Se você ficar estilado, como se estivesse, ó. Levantando as asas. Pronto. Aí, pra colar essas pedrinhas aqui, eu vou usar essa cola aqui. T6.000. Ela é próprio para pedraria, ó. Aqui fala. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas aqui mostra que ela é próprio para pedraria, tá? Então, o que eu faço? Coloco aqui no meio, ó. Colinha. Assim. E já. Coloco aqui, ó. Aqui eu tenho que segurar um pouquinho até ela secar. Mais ou menos, tá? Pronto. Olha só. Já secou. E vou fazer a mesma coisa com esse daqui, tá? Ó. Coloco e já aguardo aqui secar. Tá. Já ia ficar errado. Pronto. Olha. Já temos os dois aqui prontinho. Olha. Aí, agora. Vamos aplicar na faixinha. Ó. Eu pego. Vou colocar uma assim. Com a folhinha virada assim. E a outra virada pra cá. Então, eu venho. Coloco a cola somente no meio. Ó. Somente no meio. E a faixinha já tá aqui tudo ok, ó. Coloco assim de ladinho. Seguro para secar bem, tá? Agora, eu venho com a outra. E já coloco aqui desse lado aqui, ó. Fica um do lado e outro outro. Ó. Eu coloco aqui no meio porque a cola já se espalha bem, tá? Ó. Coloco aqui bem próximo. Ó. Coloco assim, bem próximo. Vou aguardar que secar também. Pronto. Já secou. Aí, agora eu venho e colo uma borboletinha aqui de lado assim, ó. Como se fosse tirando a florzinha. E a outra desse lado aqui. Bem assim. Ó. Bem no meio. Esse material cola bem também, tá? Pego o lilás e faço a mesma coisa lá do outro lado. Ó. Já coloco aqui do ladinho. Ó. Voltei aqui, ó. Aí fica assim, ó. Duas florzinhas. Tá vendo, ó? E as borboletinhas aqui, tu nos cantinhos, como se tá cheirando a florzinha. Olha só. Que lindo. Aí aqui a gente dá uma puxadinha pra ver se precisa finalizar ainda alguma coisa. Ó. Normalmente não precisa porque, ó. Fica todos no lugar. Tá vendo, ó? Se precisar, você vem só aqui, ó. Passa uma gotinha de cola aqui. Nas florzinhas mesmo, ó. Bem pouquinho, tá, gente? Que é pra não ter excesso de nada. E já faz isso aqui. Pra ficar tudo certinho e nada sai do lugar, ó. Tá vendo que lindo, gente? Eu amei. Espero que vocês venham gostar também desse acessório. Desculpa, gente. Batei sem querer. Olha só o outro. Olha. Temos os dois acessórios aqui, tá? O rosa com verde e o rosa com lilás. Os dois estão lindos. E os dois, ó. Tá vendo? A gente pode puxar aqui. Nada vai sair do lugar. E fica muito fofinho, gente. Muito fofinho. Se você tem esse material aí, aproveita para montar esse acessório. Tá? Então, essa que foi a primeira dica. Vamos para agora a próxima dica, tá? Para quem não tem essas folhinhas, vamos fazer a próxima dica. Na próxima dica, vamos precisar de faixinha. Duas florzinhas assim. Uma borboleta. E uma florzinha assim dessa aqui, que a gente mesmo quem monta, né? Então, para montar, ó. Aqui só vamos usar o próprio materialzinho dela mesmo. Na faixinha, ó. Coloca apenas no meio. Tá vendo, ó? Aí já vem, aplica diretamente na faixinha. Aguarda aqui secar um pouco. E venho com a outra florzinha. Também só coloca apenas no meio a cola, ó. Quando eu aplicar na meia, ela vai se espalhar muito bem. Ó. Só um pouquinho faixada assim, tá vendo? Bem pouquinho. Vou aguardar secar também. Tá vendo? Pronto. Já secou. Agora eu venho com a borboleta. Vejo o lado certo, que é sempre o lado mais brilhoso. Coloca a cola aqui, ó. No meio. Ó. Coloquei, tá vendo? Aí o que eu faço? Só abro assim, ó. Abro e coloco bem aqui. Aguardo secar também. Pronto. Já secou. Aí agora o que eu faço? Venho com essa florzinha. Passo cola também, ó. E já colo no meio da borboleta, ó. Seguro bem também, que aqui eu não posso deixar que apareça cola, né? Porque aqui é um trabalho bem delicado. Ó. Vou aguardar secar aqui um pouquinho. Pronto. Depois de colado, olha. Você vem e organiza. Ou você pode deixar assim. Ó. Só assim, por cima, assim. Você vai organizando da forma que você gosta, entendeu? Pode deixar as florzinhas assim. Ou colocar todas assim, para baixo. E como se a borboletinha tivesse por cima. Tivesse pousado por cima da florzinha. Assim. Dessa forma. Olha como fica lindo. Eu gosto assim. E ela também, ó. Não precisa mais finalizar mais nada. Porque mesmo que for colocar na cabecinha da bebê, nada sai mais de lugar. Tá vendo, olha? Porque você tá colando tudo bem juntinho. Então, fica tudo bem arrumadinho. Então, gente. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha que lindo. De mais essa dica. De mais essa inspiração, né? Na verdade. Essa daqui, ó. Tô apaixonadinha nessa. Tem as folhinhas. Tem duas borboletinhas. Olha isso. E a cor que eu gosto mais também, quando tem o verdinho. Acho muito lindo. Olha só. Então, temos essas duas, né? Na verdade. Espero que vocês tenham gostado. Ajuda aí com inspiração. Se você tiver essas borboletinhas. E temos aqui outras cores que eu fiz, olha. Como eu não tinha as folhinhas, as florzinhas verdes, eu fui colocando a cor off. E gostei também bastante do resultado. Então, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Comenta, compartilha. O que você achou de mais essa inspiração. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.